Seguindo em direção a Lustre, que é o plano Para limpar Geral Então Aqui é só terminar de cuidar da Silostra Que está quase também Aqui é só devastar que vai ficar possível de colonizar por causa da Pedra do Rebanho Aqui eu queria trocar essa esquina escrava aqui Só que vai faltar dinheiro, então Vou pegar mais uns dois desses Encontre-me Pega o exército principal aqui Que clã? A expedição foi criada para destruir Vamos cuidar desses Três vocações só para não estourar aí O alimento Quem vai fazer boa parte do trabalho aqui são os jogos de armadura Só deixa eu checar como é que está esse equipamento Porque... Pode ser que dê para me dar uma melhorada Tira esse feitiço não vai ajudar muito você porque você nem tem feitiço Então assim mesmo Três vocações, bora Tá Vamos atacar do famoso cantinho aqui Para evitar máximos de torres Meus caros jogadores vão aqui para o portão Vou mostrar aqui a variante renomada mutante para quem não conhece né Essa coisinha linda aqui Perfeita para caçar o único Inclusive esse bichinho quase matou muito jogador do meu RPG Quando eu coloquei ele Fio! Continua! V-se! 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 Muitas v-se! 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 A Hornada protege! Certo! V-se! Certo! 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 Backwards! Yes! Slay knife! Ai, só tô aí machucando pra caralho! A Dying loyalty master! A Dying loyalty master! A Dying loyalty master! Ah, esse comportamento da máquina de tirar as unidades da muralha de projetos é desde o meio do Armored 3. Não sei porque que eles acham isso uma ideia boa, mas... Morra, morra! ... 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 Para de tirar Pronto! Pronto! Eu não sei o que é isso! Pronto! Pronto! 200, 200, vai! Detalhe para os 3 Barbadeiros que estão esperando aqui no portão bridge Foi! É exatamente isso que tem que fazer, Maca Pronto! Uau! Não! Não! Deia! Muitos! obra! Parada da fronteira DC, que esses alarmadores vão matar todos eles, se eu não recuarei. Ainda não saíram todos. O Globador é posicionado, zero de dor de cabeça, para enfrentar e abrigar. Agora vamos passar essas coisas... Ih, cara, os caras vêm aqui fora e vão pegar, velho. Ih, eu fui brinando essa máquina. Que isso, eu mandei os caras pegar os arqueiros, vendo que os caras tinham parado. Compreensível. Tentando pegar meu sniper, né? É só me dar aqui, amigão. Com as globardeiras um pouco mais perto do portão aqui O que é isso aí? E aí A espada do Império não vai desgrudar, vai ter que matar ele Bem legal Encaração Ok, devemos agarrar? E aí André, bom Deus, tudo bem? Deus? Sim? E aí E aí O Libertad Não, 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 não. Mas ninguém se pode espancar sozinho Pra você ver se é de boa Inclusive eu só queria pausar rapidamente Pra gente mostrar aqui O outfit desse cara Dá um liga na roupinha de oncinha do maluco Vai Olha o drip Do jovem Que isso É muito É bicho Chega pausar general Se eu não responder mas bateu os bolos tudo bem Vou roubar essa barricada aqui pra pegar esses maluco aí Milzinho pra vocês começarem a correr Setecentos Seiscentos Os caras até pararam de tirar flecha Estão perplexos aqui Agora começa a correr mesmo Mas ainda querem ficar resistindo E bimba Agora é só matar All the humanity A gente tem que ver Certo Terça-feira Correndo de vez também Aqui correu de vez também Então acabou Minha máscara, em todo o loot! Eu só queria poder usar auxiliares dessa facção. Mísseis mágicos. Vai ser bem assim mesmo, por aí. Arca Negra nada mais é no Warhammer do que uma região onde eles concentram o mercado de escravos dos elfos. Nossa, Marenburg está dando 296 de renda. Como isso é possível? Caralho! Eu fiquei procurando um lugar para montar minha subterrópole. Vou em Altdorf então. Está tudo horrível as cidades. Seria basicamente uma grande concentração de escravos no negócio. Na Arca Negra. A ideia seria mais ou menos aí. Templo do Rato Chifrudo. O fétido e bagunçado templo consiste de um labirinto de túneis que leva ao altar do grande Chifrudo. Acho que eu vou até demolir esse negócio depois, viu? Mas aí eu vou ter rebelião o tempo inteiro. Estou pensando em tirar uma construção para colocar a outra que falta. Acho que nem precisa. Já libero tudo aqui, né? Esse aqui para liberar esse é só conseguir esse que é level 3. Aqui para liberar esse... É, esse aqui que vai faltar. Porque esse aqui precisa do negócio de peste, né? Ah não, precisa do level 5 de monstro. Ah, então suave. Então não precisa conseguir nada não. Tremendo. Olá Skagg! Vamos ser amigos! Essa campanha aqui é só aliados peculiários que eu vou ter. Cantam as canções da morte! Cantam as canções da morte. Entra aí, você está? Será que o Iwambo vai atravessar o mar desde Katai até aqui? Para me atacar? Porque o Orion atravessou metade do mapa para vir aqui pegar a povoada, né? Os caras de Driof aqui também, ó. Pegaram duas cidades já, Salão das Bruxas e Bigorna do Val. E eles vieram da metade do mapa ali, já até o Lore, né? Não, eu estou só especulando aqui, mas depois do que eu vi esse cara fazendo aqui, não duvido. Agora o Taurox está como? Atacando terror aqui ainda, filho. Muitos duvidaram, muitos me chamaram de louco. Esse Taurox está atacando terror aqui. Não goste da sua mask, Nophers. O Alfa deve ser tentado, sim, sim. Chuva de Pedras Dimensionais, Picos Macu. Com uma chuva de granizo sinistra, a Pedra Dimensionais caindo do céu sobre certos setores do seu reino. Aqueles que sobrevivem ao massacre não estão a salvo dos efeitos mutatórios desencadeados pelos objetos do caos no solo. Pô, mas eu estou jogando de escape, isso deveria dar bônus, não penalidade. Sorcerer, inventor, sim, sim. Marcos Ulfar deu as caras. Marcos Ulfar deu as caras. Então você vem pra cá. Você vem pra cá. É, eu vou ter que lutar, acho que eu peguei. Olha a máquina aqui, olha a máquina. Eu nem chamei. Eu nem chamei o cara tá aqui do lado. Não, eu vou ter que lutar do lado dele, essa lenda. Eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar essa batalha aqui. Eu não ia lutar, mas agora eu vou lutar. Tudo bem que vai ser um exército bem merda, mas... Eu quero ter a honra de lutar ao lado de tamanha fera. Só pela disposição. Ah, ele vai vir bem no cantinho aqui. Beleza, vamos esperar o nosso parça chegar aí, velho. Sem pressa. Com o tempo a lenda chegar. Um minuto. Aguardemos. O exército dele tá pica, tá? Tá bem forte esse exército dele aqui, velho. Só apesar de trocar essa infantaria inicial aqui dele. Mas de resto tá bem forte, velho. E aí, frit, boa noite. Como assim ver os players sofríveis? Só porque eu achei a miniatura de Lanash pro tabletop. Preparem-se para a chegada dele. O lendário Taurox. O touro de bronze. Mas a gracia com os seus reforços da superfície. Lá vem ele, saltitante. Por que a cabeça do tourox tá preta? Esse é o boi da lenda brasileira. Tudo bem, tourox? Vixi. Cadê o resto? Esse é o famoso boi da cara preta, amigos. Agora chegou. Olha o bichinho aqui. Fala dele. Esse aqui, né? Do mod, o Preyton. Pra quem não conhece. Que é basicamente o grande servo dos Elos da Floresta. da computação caótica. Mas tem algum bug visual acontecendo aqui nele mesmo, velho. É que na campanha ele tá normal. Talvez esteja na iluminação do mapa, sei lá. Cara, é porque aquilo que eu falei, né? O bicho que a Véia tá recrutando não é de Kuslep. É do caos, mano. É dos Homensferas principalmente, né? Não do caos exatamente. Então não era pra Véia tá aqueles bichos. Principalmente a Cucatriz. O Thorac só não ganha. Só não porque os projetos dos Elfos negros, né? Passado. Acho que ele deve ter rolado na lama antes de... Vim pra batalha. Por isso que a cara dele tá assim. Esquirei... ... A gente não descobera. É que ele está descoberando. É, né? É, é. É, né? É... Ah... 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 Obrigado pelo fogo, já bem-vindo. Estou preparado para morrer, morrer! Esse bicho ter rebanho da perdição passivo em volta dele é muito barato. Extremamente forte. Estou preparado para morrer. Estou preparado para morrer, morrer! Estou preparado para 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 morrer! O que é isso? Eu acho que agora dá para quebrar a bagaça aí. Pô, maior trupe de Sentigur passeando aqui. FACULDADE! FACULDADE! Taurox matou incríveis sete unidades. FACULDADE! 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 F momentane business, FACULDADE! 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 Eu acho que eu vou ficar só de observação desse cara aqui, não acho que ele vai me atacar não. Daqui dois turnos vai abrir a fenda pra gente ir pra sala do sul, acho que a gente vai dar uma visitinha lá. Covil dos Segredos. Muitos não sabem nem o Senhor da Guerra local, mas o clã Shaxin tem um entreposto ou covil dentro da morada, e lá seus membros se reúnem para conspirar. Grande Warlord! Agora tenho que lutar aqui contra a Katai porque o jogo odeia os ratinhos. Acho que nem vou gastar alimento aqui porque o ataque está subindo de novo. Deve ter, tem que caçar depois. Deve ter, tem que caçar depois. Deve ter, tem que caçar. Próximo! Sim! Eles estão aqui! Talvez o general sozinho não representei ameaça pra ele sair correndo, vamos dar o resto. Aí eles vão querer correr. Pronto, meteram o pé. Eu nem quebrei o portão ainda. Já to metendo o pé. Cuidem-nos todos, mano. Corre! 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 Minha campanha da Elspeth acabou cedo porque eu tomei o wipe nela. Senão eu sou jogado bem mais. Mas também é difícil pra caralho aquela campanha. Corre! Vão ser forçar. Grato! Pior que tá cercado por inimiga, tá cercado por aliada. Porque só tem nada pra fazer. O que é isso? 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 Existe-me... Eu tenho... Você sei se cara pra caralha O livro foi uma... Uma ideia bem legal que eles fizeram E hoje, no dia que eu estou falando No caso dia 5 do 9 Do que eu estava fazendo a live aqui Eles lançaram um audiobook desse livro, cara E totalmente gratuito no youtube Achei a ideia sensacional Deviam fazer isso com muito mais frequência, né? É assim, o negócio... Eu sei que dá trabalho e tal, mas... Pô, dá uma imersão do caralha pra quem gosta E o melhor de tudo é que quem leu o audiobook que foi o dublador do Iwambo, então te deixa mais imersivo ainda. Assim, no cenário ideal, ideal, ideal mesmo, tinha que ter uma voz pra cada personagem, mas no caso, o dublador do Iwambo, ele leu todas as falas, todas as vozes, que era pra ter um narrador, a Miao Inga e o Iwambo, e um Demônio de Tzint. Mas legal de qualquer forma, a ideia foi legalzinha. A Miao Inga e o Iwambo. Vamos atacar o marcão aqui. Pode colocar isso aqui para... Pode ser pra um rato de choque aí, velho. Tem que lutar, né, porque eu julguei na minha aldeia. Vamo lá. Meus ratinhos vão ficar aqui para pegar os caras na... Vigarice. Vigarice. Como é que ele está? Vigarice. Vigarice. Pronto, prontinho. Vigarice. Tão prontinho. Tão prontinho. Tão prontinho. Tão prontinho. Uma torre . 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 O que é isso? Segura a mão sangra, cara com o lombardeiro. Quero testar meu míssel, né? Deixa eu testar ele aqui. Eita, é potente, hein? Tá potente. Eita, é potente. Esse é corajoso, sabe nem o que tá vindo pra cima dele, mas ele tá vindo. Ele não tá vindo a gente ainda. Tá escondidinho aqui. Aí mesmo assim ele tá vindo pra cá. Eu escutei um barulho estranho aqui, vamos ver o que aconteceu. Do nada aparece 60 milhões de ratos. Converando o mais potente possível, extremamente louco de químico e tome na cabeça. E aí tem outros palachinhos. E aí tem outros palachinhos. Esses moinhos que eles fazem aí, velho. Em teoria, hein? Nossa, um míssel aqui, hein? Um míssel aqui, hein? Pinho... Pimba... Ah... Pô, é o cara que foi na frente... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau.